salve rapaziada começando mais um vídeo aqui está aqui com o aerotrux simulay e como eu falei para vocês que eu ia pagar a dívida eu paguei eu paguei a dívida e eu fiquei com dinheirinho ali mas eu trabalho para pagar essa dívida em e vamos nessa eu vou pegar uma carga aqui e vamos levar aqui emprego tem que pegar um monte de cadê vamos ver de cara de algo daqui é 3.130 essa daqui é 3.000 só vou pegar essa muito bem o emprego já está no só vamos dirigir só vamos esperar carregar aqui né demora um pouquinho pronto só vamos pegar a carga onde que a carga tá ali que pertinho só encostar o caminhão ali para carregar já era partir aqui ó e logo menos vou tá comprando outro caminhão aí vocês vai ver aí sim mais de viagem boa só os caminhãozão e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronto só esperar aguarda enquanto os trabalhadores terminam terminaram de carregar o caminhão terminar de carregar o caminhão aí já era partiu só vamos parceiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Dá certo aqui, né? Nossa, bati no caminhão. No carro, bati no caminhão. Nossa, ciscacado. Já vai descontando aí do meu salário, quer ver? Só não vou passar aqui, senão eu tomo um mútuo. O galo é isso aí, tudo reto. Já era. Vou colocar a tua câmera aqui, ó. Só pode 80, eu tô em 50. Ainda tá de boa. Salvamos. Esse carro aí da frente não anda. Ele é igual a Liz, mano. Só não vou ultrapassar ele, porque tá vindo um carro lá, ó. Oxi. Ele bugou. Subir de um, vamos passar esse carro. Aí, agora sim, hein? Só vamos. Aquela lisma na frente. Vamos ver a placa ali, a placa ali é fora de quantos. Só 80. Estou em 70. Estou em 70. Vamos diminuir aqui, senão... Tá fudido. Tá fudido. Vamos vir aqui no mapa. Ah, só fazer a rotatória. Depois já era. Depois já era. Sai pra lá. Na próxima. Depois dessa entrada aí, eu já posso entrar. Essa entrada aqui, ó. Só vamos. Agora entra essa entrada aqui e vai reto. Aí já era. Só pode estar em 60. Estou passando dos limites. Olha o radarzinho ali, ó. Deixa eu ver. É, não. Mas é bem que eu passei aqui no... Que eu passei perto do posto, né? Vamos encher o tanque aqui. Só vamos, né? Encher aqui. Nossa senhora. Vai tudo meu dinheiro. Já era meu dinheiro. Tá bom. Na volta eu vou encher o tanque. Só não encher o tanque porque eu tava com pouco dinheiro. Aí, senão ia molhar. Vamos acender a luz aqui, né? Só vamos. Dá certo aqui que a gente vai entrar aqui, né? Agora já era. Só partiu. Pegar a estradona, ó. Só vamos, parceiro. Aqui pode ir a 110. Nem 110 não consigo chegar. Acho que nem 100 eu não consigo. Pegar a última pista aqui, ó. Já era. Tô em 80. Já pode 80. Salvamos, parceiro. Tô descendo a serra aqui, ó. Já era. Ó o cara, ó o cara. Olha aí, fazendo cagada. Mas se você estivesse correndo. Já era. Já chegamos. Até que foi rápido essa viagem. O final fechou. Abriu bem na hora que eu ia quase parar. Só virar tudo aqui, ó. Já era. Já vai descontar 400 contas do meu salário. Que eu bati aí no carro. Ai, moi, ó tudo. Ai, moi, ó tudo. Moi, ó tudo. Vamos ver quantos que eu vou ganhar. Aguarde. Enquanto os trabalhadores determinam de descarregar o caminhão. Só esperar, né? Vamos ver quantos que eu vou ganhar, hein. Será que eu vou ganhar muito ou pouco? Vou ganhar os 3.130. Mas vai descontar 400 do salário. Aí moi, né. Olha lá, ó. Menos 400. Fiquei com 2.730. É, tá bom, né. Pelo menos ela não ficou com saldo negativo. Não ficou devendo. Igual a última vez, né. Bateu tudo aquilo lá e ficou devendo. Vamos aqui. Vamos ver quantos que eu tenho em total. Esperar carregar aqui. Já tenho 6.735. É, juntar dinheiro pra comprar esse caminhão aqui. É, isso daí, né. Fazer o quê? Foi pouco. Mas se vocês gostaram, deixa o like. Comenta aí embaixo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso, galera. Se vocês quiserem mais vídeos assim. Deixa o like aí. Comenta. Comenta qual jogo vocês querem. E é isso. Deixa o like. Eu vou indo nessa. Forte abraço. Falou. Fui. E é isso. Obrigado.